Obrigada, presidente. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando e é triste pela primeira vez eu poder usar o microfone dessa casa que eu tanto almejei estar aqui para representar os brasileiros, para ficar aqui ouvindo trocas de acusações, quando nós parlamentares devemos reconquistar o respeito no Brasil como pessoas sérias, honestas e íntegras. Enquanto aqui partidos ficarem um acusando o outro por conta de cor ou deixar de ter cor, ou seja, com mulheres, representam as mulheres, nós, deputados, que queremos fazer a diferença não vamos conseguir nunca. Eu quero aqui, presidente, pedir e clamar para a população do estado de Rondônia que se unam nessa sexta-feira para que a gente possa participar de um movimento abusivo contra o aumento da nossa tarifa de energia elétrica. São quase 30% o aumento.